Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo vou mostrar para vocês como digitalizar códigos QR na câmera no smartphone Redmi 13C. Você seleciona a opção câmera, depois seleciona esta opção e aqui você seleciona a opção configurações da câmera e depois você ativa a opção digitalizar códigos QR. Se esta opção estiver desativada, você ativa esta opção. Aqui ele fala mais alguns detalhes, só a câmera traseira pode digitalizar códigos QR no modo foto. Agora eu ativei esta opção. Veja também a playlist deste smartphone com outras dicas aqui em nosso canal. Não esqueça do seu like e se você quiser comprar este modelo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. É esta a dica rápida que eu queria falar para vocês neste vídeo.